Vamos falar a verdade, vira e mexe, aparece um casal na mídia que a gente acha impossível de ser real. E o pior é que isso acontece com uma frequência maior do que a gente gostaria de admitir. É, isso é verdade. E hoje no Papo Falei de Dia dos Namorados, a gente vai trazer aqui alguns casais que até hoje a gente não acredita que existiram. Gente, eu vou começar com um aqui que a gente já tinha esquecido que existia, mas esse ano, com os acontecimentos por aí, a gente relembrou, que é Madonna e Jesus Luz. Assim, que surto foi esse? Muita gente nem lembra, mas os dois se relacionaram por um bom tempo, tá? Foi, deixa eu pegar minha colinha aqui, que eu sou ruim com datas, mas foi de 2008 a 2010. E eu sei, ele tinha falado que não ia no show da Diva que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, mas não é que ele tava por lá. E aí, assim, né, como será que tá esse relacionamento agora? O que vocês acham? Ele ganhou o VIP dele e tava lá, só que eu acho que ele tem uma amizade. Se ele tava ali como VIP, eu acho que não. É, porque ele tava no VIPzinho ali de amigos e família. É porque ele mereceu, ele mereceu esse VIP. O lugarzinho dele, é. E o VIP da namorada atual também. Aí, então acho que tá tudo bem com a relação. Assim, o negócio é que eu não tinha percebido a namorada atual, confesso. E aí já fiquei assim, hum, será que tem um membro ali acontecendo? Já fez a fake dela, já. Mas assim, gente, Madonna pra frente, vai saber. Vai saber como não foi esse VIPão. Você tá vendo como a Helena espera o pior das pessoas? Já começamos aqui, ó, colocando fogo no dia dos namorados. E por falar em fogo, eu quero falar de um casal que, assim, não basta ser um casal nada a ver. Tá. Tem que ser um casal polêmico e que gerou um fruto. Luciana Gimenez e Mick Jagger. Eita, isso é verdade. E foi um ano de grandes acontecimentos, tá? 98. Foi um ano que Nat nasceu, que eu nasci e Luciana e Mick Jagger se conheciam. Gente, todos os acontecimentos do mundo aconteceram em 98, né? Pois é. E aí foi a segunda vez que o Mick veio pra cá com Rolling Stones. Ele e a Luciana se conheceram, só que tem um porém. Ele era casado. Uhul. Eita. Em 98 ele era casado. E aí em 99, o que aconteceu? Nasceu ninguém mais, ninguém menos que Lucas Jagger. Com um sobrenome também, bem tranquilo. Bem tranquilo. Bem tranquilo no Brasil. Ninguém reconhecia ele. E aí foi, o Mick fez o papel dele, reconheceu a paternidade, acabou se separando. Acabou o casamento dele. Anos depois ele falou que ele errou. Ele reconheceu, errei. Foi moleque. Mas ele reconheceu a paternidade, negociou aí uma boa de uma pensão. Também estava incluído nisso um apartamento em Nova York pro Lucas. E a Luciana e ele mantém uma boa relação. Inclusive, recentemente viajaram em família aí, Mick e Luciana. Lucas, tá tudo ótimo. Adorei. Completamente aleatório. Completamente aleatório. Eu lembro que quando eu descobri isso, eu fiquei assim, não. Eu fiquei em choque. Do lado. É realmente um casal extremamente aleatório. E já que você puxou aí a gringa, vou puxar a gringa aí. Nossa, a gente tá muito gringo. A gente tá muito gringo. Você falou da Madonna. Sabe quem se conheceu no casamento da Madonna com o Sean Penn? Foi Tom Cruise e Cher. Eles se relacionaram aí nos anos 80. A Cher tinha 38 anos. O Tom Cruise tinha 23. E assim, eles se conheceram no casamento, tals. Depois de um tempo, eles se encontraram num evento de dislexia na Casa Branca. Porque os dois eram dislexos. Olha aí. Ai, que bom. Ai, o amoroso. Olha os dois aí. A dislexia, ela juntou esse casal. E aí, eles se encontraram aí nesse evento. Eles começaram a namorar, mas durou poucos meses. E aí, depois, eles se separaram. Mas a Cher, ela sempre elogia muito o Tom Cruise. Ela falou que, inclusive, o Tom Cruise tá entre o top 5 aí namorado dela. Então, assim, foi um romance. Foi um romance. Foi bom. Eu gosto de romances que depois, ai, nossa, ele faz foto na minha vida. É, eles foram... Teve uma boa relação. Teve nenhum drama, entendeu? Nenhum conflito. Foi bom. Assim, eu confesso que eu não sei se me impressionei mais com os dois seres relacionados. Ou com ela ser mais velha que ele. Eu não sei porquê. Na minha cabeça, ele era mais velha que ela. Não, a Cher já... Já tá aí nas antigonas, já. Não consegui fazer a conta, o cálculo agora aqui. É, mas na minha cabeça, ele era mais velho que ela. É, mas eu acho que é uma idade muito... Ok, eu não quero também hate da galera. É, não. Não, não é idade. É uns 15 anos mais novo aí. E olha assim, vamos lá, né? Já fomos muito pra gringa. Vou trazer o BR agora. Porque assim, eu tô assim, cheia de dados. Falei da Madonna, que veio pra cá esse ano, e agora vou voltar pro ano passado. Que teve aquele encontro memorável das loiras, que foi a Angélica Sandi... Sandi, o quê? Sandi, acho que tem que pintar o cabelo de loiro, acabei de definir aqui agora. Mas enfim, o encontro memorável das loiras, que foi a Angélica, Xuxa e Eliana. E o que muita gente sabia, inclusive eu também não, e só descobri quando tava fazendo a minha pesquisinha pra esse roteiro, que é que ali naquele meio, tinham duas que já se relacionaram com a mesma pessoa. E essa mesma pessoa é quem? Luciano Huck. Não, não só falando da Xuxa, Eliana já namorou o Luciano Huck e durmou com essa. E eu amo que as duas são muito migas. Então sim. Sim. Não, e o Luciano ali, ele fez grandes. É, e teve a Ivete ainda. O Luciano ainda tem a Ivete ali no... O divo, ó, pegador. E digo mais, o João Guilherme tá seguindo os passos de Luciano Huck. Só namorando grande nome. Só namorando potência. Luciano Huck da nova geração. Exatamente. E assim, ninguém percebeu isso. Tem uma questão só, que a parte que vocês falaram de terminou bem e continuam amigos. Assim, eu acho que precisou de um tempo pra esses dois conseguirem continuar amigos. E Angélica falar com a Diana, tudo bem. Isso porque o término dos dois foi uma polêmica zona de uma suposta traição do Luciano. Eita, Rá, galera. Não achei muitas coisas falando sobre isso, mas todos os sites que eu vi estavam falando que sim, era uma polêmica, supostamente ele teria traído ela. E foi um bafafá e terminaram. Mas eles realmente namoraram. Namoraram. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Tem as datinhas aqui. De 1997 a 1999. Foram dois anos aí. Dá um tempinho ali. É. Eita. E é isso. Mas foram pegando divas. Mas ele nunca confessou a traição. Eu acho que não. Tá. Confesso que vi só a polêmica ali, assim. Tá. Mas deu tudo certo, né? Porque outras moeras estão com tudo. É. E assim, ele era muito novo, né? Não. Foi moleque, galera. É. Acontece, caraca. Agora, falando de outro relacionamento BR, e um relacionamento que o SBT, ele construiu ali, ele fez parte. João, Guilherme e Maria de Manoela. Ai, Maria de Aquino. Não. Eterna. O muito maior, gente. Bárbara Paz e Supla. Vocês sabiam quem... Esse? Eu não sabia a ideia. Eles se conheceram na Casa dos Artistas. Eles foram o primeiro casal de reality show, apenas. Em 2001. E aí, os dois pombinhos foram pra final do reality. A Bárbara ganhou, Supla ficou em segundo lugar. Ainda namoraram aí por uns dois anos. E depois terminaram. Mas eles são super amigos até hoje. Um comenta na foto do outro na rede social e tudo mais. Bom, e aí aqui, continuando no nacional, eu vou falar de Cláudia Raia. Que ela se relacionou com o Faustão e o Jô Soares. E também tem aquele outro. Grandes nomes. Teve o Alexandre Fró. O maior. Com o Jô Soares, inclusive, ela falou que foi o grande primeiro amor da vida dela. Ele falou que ele era uns 30 anos mais velho do que ela. E por isso que eles acabaram terminando. Mas ela falou que eles terminaram ainda se gostando muito. Então, ali foi um casuazão da década de 80. O meme. O que passa na cabeça? É uma questão. Luciano Huck com vários relacionamentos. Cláudia Raia de Ivona aí também com relacionamentos. Exatamente. E assim, vamos cortar aqui. Porque a gente vai ficar falando pra sempre. E a Mara foi falar com a galera pra descobrir qual foi o término mais doloroso. Conta pra gente. Sempre tem aquele casal famoso que faz a gente acreditar no amor e tal, até que eles se separam. A gente vai descobrir agora quais são esses casais aí que a galera ficou desesperada quando anunciou a separação. Vem comigo. Nath, qual foi o casal que se separou que você nunca superou, você não acreditava que ia acontecer e aconteceu? William Bonner e Fátima Bernardes. Não superei. Qual casal pra você é esse? Larissa, Manoela e João Guilherme. Esse é um hit? Com certeza, né gente? Casal pop. Fala aqui pra gente qual foi o casal que se separou, que você não esperava, você ficou chocada. Bela e Graciane, pobrezinho. Foi louco, o bichinho chorou no show, entendeu? Cancelou o aniversário, foi uma tristeza. Ai, tô triste. Triste, triste. Eu te amo. Mas eu, infelizmente, não tô disponível, mas se eu tivesse, meu coração era seu. Belo, ó, vem cá. Um pouquinho grandinho ele, gente. Conta pra gente qual foi o casal da cultura pop que se separou, que você jamais imaginava e te deixou chocado, assim. Cara, Sandy e Lucas. Esse casal realmente, assim, eu não esperava nunca, jamais, que fosse separar e chegaram ao fim, né? Chegou, gente. Era o casal do momento. Qual foi o casal que te deixou chocada quando assistiu a separação? Ai, com certeza. Brad Pitt e Angelina, né, gente? Casal maravilhoso daquele. A gente não quer que se separa nunca, né? Exato. E viu que depois começa a coisa de polêmica. Depois da separação, caos, né? Fica aquela bagunça. Ai, que... Não sei o quê. Ai, não. E filhos lindos, sabe? E eles maravilhosos. Casal inspiração. Até hoje eu não superei a separação deles. Nem eu, gente. Nem eu. A Shakira e o Piquet, né? Ainda mais aquele negócio da geleia, gente. O babado. Gente, o negócio da geleia deu o que falar, né? Não é? Descobriu o corno na geleia, gente. Achei maravilhoso. É isso. Tem que ver nos detalhes, gente. A separação assim, nos detalhes. Olha, pensando aqui, eu acho que Tiaguinho e Fernandinha. Eu vejo que eles estão muito felizes hoje, né? Eram também enquanto casal, mas foi um casal que realmente me surpreendeu quando separou. Porém, eu fico muito feliz em ver que eles realmente estão felizes. Às vezes, eles se apoiam, né? Nesse novo relacionamento que cada um tem hoje em dia. E é muito bacana você ver como eles terminaram, mas conseguiram manter a amizade, né? Eu acho que relacionamento é isso. Antes de qualquer coisa, você tem que ter ali a parceria, a cumplicidade. E eles conseguiram manter isso aí. É isso, gente. É o casal do momento, mesmo sem ser casal. Olha, pra minha geração, principalmente, foi o Tiaguinho e a Fernanda Souza. Porque eles eram incríveis juntos. Até música ele fez pra ela, tudo era muito romântico. Mas, assim, ao mesmo tempo também foi legal porque depois eles conseguiram ficar amigos. Então, fez a gente, sei lá, acreditar em outras formas de amor também. Que é possível separar e continuar amigo. Exatamente. Tá vendo, gente? Tem jeito ainda. Uma amizade, quem sabe? Quem sabe. Será que é possível? Amizade assim com o ex? Nossa, ó, boa pergunta pras meninas. Volta aí com vocês. A gente falou de casais aqui que provam que é possível, depois de um término, ser amigo. Eu acho que dá pra ser amigo, assim. Ah, eu acho também. Eu acho que se não teve nada, assim, que realmente foi um rompimento super dramático e muito grave, algo muito grave, e se nenhum magoou o outro, tanto assim, eu acho que eles conseguem depois seguir. Mas tá aí, Luciano e o Hulk também pra provar que errou, foi moleque, e depois de um tempo... E consertou tudo, é tudo certo. Depois de uma parte domingo, junta a galera ali, tá tudo bem. Acontece. Dependendo da situação, acho que rola ser amigo, assim. E, assim, a galera já falou, eu quero saber jogar pra vocês aqui qual término foi o mais doloroso pra vocês. Ai, eu não consigo pensar em outro além de Sandy e Lucas Lima. Eu não quis acreditar, eu fiquei, não, eles vão voltar. Eu não estava aqui na redação, lembra? Foi chocante mesmo. E a galera toda... Todo mundo. Foi um alvoroço completo. Meu Deus, eu não acredito nisso. Foi realmente... E eles não voltaram. Uma grande comoção, ainda. Mas eles são provas também que dá pra ser amigo, porque os dois são muito amigos. Ainda? Muito amigos. Transformaram essa relação aí. Um que eu fiquei muito chocada, que eles até mencionaram ali, foi o Brad Pitt e a Angelina Jolie. Mas depois eu descobri que o Brad Pitt, ele foi zoado com a Angelina, então eu achei melhor até. Foi boi tóxico. Mas alguém que ainda, assim, dói muito no meu coração é Shawn Mendes e Caminho Acabei. Eu sofri muito. Ai, como ela é pop. E aí, eu até hoje eu torço muito pra eles voltarem. É, eu acho que um que eu fiquei muito chocada foi da nossa amiga Glo ali, que é a Fátima Bernardes e o William Bonner. Gente, eu lembro muito disso, que eu fiquei muito chocada. Que pra mim, eles eram, tipo, o casal da TV brasileira, sabe? Três filhos. É, nunca ia acontecer. E aí, logo depois, a Fátima apareceu com o namorado, com o Túlio, que tá até hoje aí, né? Pra contar a história. É, e ele ainda também casou e também tá até hoje. Então, assim, os dois seguiram bem a vida. Eu não sei, eu não tenho informação se eles são amigos. Mas, assim, eles têm um filho juntos. Então, acho que ali, pelo menos... São três, né? Tem três filhos, então eles têm que conciliar ali uma boa relação, né? Bom, gente, vou cortar vocês aqui, porque senão a gente vai ficar aqui, ó. A blanda e a blanda é a blanda o dia inteiro. E bora perguntar pra pessoa de casa o que eles acharam, né? É isso aí. A gente quer a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários que casal que vocês não querem que termina. Que casal que vocês ficaram muito tristes quando terminou. E se vocês acham que dá pra ter amizade aí depois do relacionamento, do fim do relacionamento ou não. E é isso. A gente espera vocês no próximo Pop Salê. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho